Bom, agora aqui da frente 4, questão de química orgânica, questão de radicais orgânicos, ele dá essa cadeia aqui, aliás, vou até trazer para cá, para a gente fazer um negocinho bacana, olha aqui. Olha aqui, repara minha gente, ele quer saber aqui o nome dos radicais dos carbonos 4, 5 e 8 na cadeia principal, certo? A minha cadeia principal, olha aqui, é essa aqui que tem o C dupla O, OH, isso aqui minha gente é um ácido carboxílico, né? Tudo bem até aí? Ácido carboxílico. Então, repara só, a numeração começa daqui desse carbono, 1, 2, 3, 4, opa, 4, 4. Quem é este radical aqui, minha gente? Este radical, ele é CH, CH3, CH3. Este radical tem o nome de isopropil. Isso porque ele tem dois ligantes iguais, CH3, no mesmo carbono, tudo bem? Aí, 5, opa, quem é esse radical aqui, minha gente? Este radical é o fenil, que é o radical derivado do aromático do benzeno, certo? Aí, 6, 7, 8, opa, minha gente, quem é esse radical? É o CH2, CH3, que é o etil, né? Então, no 4 a gente tem isopropil, no 5 o fenil e no 8 o etil, certo? A nossa alternativa é letra D, de destruída a questão. Valeu?